O que eu estou dizendo é que eu vou falar de um santo a cada vez que eu encontro. Coisinha nata, eu estou em Santo António hoje, porque dia de Santo António está chegando, se não me engano é dia 3 ou dia 9, e eu me enverteria as vezes com o Santo António Enfim, em Santo António é um dos santos juninos, então achei prudente falar dele hoje. Eu estou aqui com uma atriz grande de Santo António, vou rezar de novo, então eu vou pegar uma passagem que eu achei interessante. Santo António é um santo português, nasceu em Lisboa em 1195, ele foi nascido Fernando, ele não se chamava António, originalmente, e ele é chamado tanto de santo casamento inteiro, quanto de martelo dos herébios também, além dos títulos. Uma coisa interessante que no início da vida dele, ainda no início da vida, ainda chamando-se de Fernando, tem um exemplo de vida dele, falando sobre a importância do santo da cruz. Eu vou estar aqui para vocês. Um dia, durante os primeiros anos de sua vida, o jovem Fernando rezava, com as mãos postas diante da imagem da Santíssima Virgem, subitamente o demônio invejoso, da beleza de sua alma, apareceu sob uma forma renta, ameaçadora, procurando afastá-lo de Maria. Um menino, lembrando-se do que havia aprendido sobre o poder do sinal da cruz, traçou-o imediatamente sobre o marco, onde estava joelhado. Ó que maravilha, a pedra tornou-se flexível sob a pressão e recebeu a mata da cruz, sinal poderosíssimo, como raio para expulsar o espírito mau. O tempo não apagou, e ainda hoje, os pederinos fez neste vestígio inapagável do primeiro prodígio de Santo Antipato. Eu acho interessante essa passagem, falando sobre o sinal da cruz, também sobre todo esse negócio que faz resgate da cultura católica, da cultura cristã no dia a dia, e o quanto isso se perdeu. Muito comum era, ao sair de casa, pelo sinal da cruz pedindo proteção, ao voltar em casa, fazer mais um sinal da cruz, agradecer pela proteção diária, passar em frente da igreja, fazer o sinal da cruz, até mesmo passando em frente de hospitais, fazendo uma pequena prece com o sinal da cruz pelos doentes, a frente do cemitério, também fazer o sinal da cruz pelos mortos e purgatórios, e também ao falar de alguém que já se foi, que já faleceu, também fazer o pequeno sinal da cruz. Então, acho que essa é uma missão importante que Santo Antônio nos deixe. Teria outras passagens interessantes, mas não seria interessante em algum lugar, afinal, no ano de dezembro, tem uma passagem de cada parte dele, são três passagens, mas eu escolhi essa primeira, devido a essa importância. E também, óbvio, que eles são um sinal de junino, né? Só que o casamento inteiro, para quem não vai terminar em comum, casais se declararem os aos outros espontaneamente. Desde a época das Casas Grandes. Santo Antônio também fala por isso, mas só um alerta que eu faço, obviamente, o resgate da cultura católica e da cultura regional brasileira, tanto que da devolução de Santo Antônio, não deve ser confundida com crentices populares. Algumas boas, outras, já com carácter erético, por falta catequética, muitas vezes. Por exemplo, tendo uma oração de cabeça para baixo, ou tendo um copo d'água, ou já arranjar uma paixão, como se estivesse castigando um santo. Ou até mesmo outros dizem rezar o Pai Nosso pela metade, pois o santo não gosta, daí assim ele vai concedendo amor para vocês, se você rezar o Pai Nosso inteiro. Não com carácter resistentes populares, fez o analismo que a filosofia não é sempre bom, mas nunca que passe dessa linha erética. Obrigado. Obrigado. Obrigado.